Quando eu vi também, confesso que eu falei, pô, um notebook Acer, cara, será que é bom? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com um notebook muito top, cara. Também não conhecia, um cliente meu comprou, trouxe pra mim dar uma revisão nele, instalar alguns aplicativos, alguns... Pacote Office, instalação do Windows também. Que viagem é essa, véi? Então eu vou dar uma geralzinha nele. Vamos ver se vocês adivinham. Eu sou obrigado a falar. Esse notebook é um notebook Acer. E quando eu vi também, confesso que eu falei, pô, um notebook Acer, cara, será que é bom? Mas olha que computador, cara. Chega de papo aí, vamos abrir esse computador aí, vamos ver como que ele é, né? Eu já vi, vocês estão curiosos pra ver? Acompanha aí então. Então é isso aí pessoal, a gente vai agora abrir esse notebook com vocês aí, pra vocês olharem aí, o que vocês acham desse computador, se você quer a fonte dele, né? É um... Entradinho aí, bem protegida. Hoje a gente tem essas proteçãozinha aí do lado, né? Pode ter a... Bem... Enroladinho, né? Os manualzinhos. Manual e o manual dele aí, ó. Usualho, né? Valhos. Pane enroladinho. E agora, olha isso. Música E aí pessoal, o que vocês acharam desse notebook da Acer? O notebook Nitro 5, core 5, muito top, né? Olha isso, cara. Olha que notebook top, cara. Eu tô chorando. Eu quando... Confesso pra vocês que quando eu olhei, eu fiquei abismado. Muito top, olha isso. Olha que notebook, cara. Um i5 tem uma GeForce, uma GTX, top, top. Muito top. Confesso pra vocês que balançou aí pra mim comprar uma maquininha dessa também, hein? O que vocês acham aí? Comentam aí o que vocês acham desse notebook aí, legal, né? Esse notebook então, é o Nitro 5, core 5, né? Da Acer aí o notebook só fala muito bem, cara. Muito bem mesmo. Tá com preço bom aí no mercado. É um notebook muito legal. Olha embaixo dele, cara, essa tampa. Que legal, cara. Bem show, né? Dá uma ligada nele. Vamos ver como ele funciona aí. Muito legal. Botão de liga onde é no teclado. Não tem botãozinho aqui em cima. Olha o tecladinho dele, cara. Como acende. Muito top, né? Muito legal, muito rápido. Por sinal, hein? Agora já ligou ele. O notebook aí, bem bacana. Bem show de bola. Já vem com o Windows 11 instalado. O tecladinho dele já é iluminado, né? Apaga depois de um tempo que você não mexe nele. Tem um computadorzinho aí que é bem legal aí pra quem tá querendo um computador bom. É um notebook bom. A gente vai ver. Ele apaga o teclado, tá vendo? Começa a mexer nele. Aperta o espaço. Ele já habilita. Vê as configuraçãozinhos dele. Tem 8 GB de DR4 e 5 de décima geração. Então é isso aí, pessoal. Isso aqui foi a apresentação hoje do notebook da Acer, né? O Nitro 5, um Core 5, uma GTX. Pra quem usa uma placa de vídeo aí, o computadorzinho aí, atende legal. Então a dica de hoje é esse daí. Notebook Ace Nitro 5. Notebook aí que você não vai se arrepender. Mil milhão de anos depois... Depois de ter feito essas atualizações aí com o nosso computador de hoje, esse Nitro 5 da Acer, a gente tá finalizando aí o backup do cliente. Depois disso, a gente vai guardar ele, fechar ele bonitinho e devolver pro cliente. Isso aí, pessoal. Hoje foi a apresentação aí desse notebook. O notebook eu achei bacana. Tive a oportunidade de abrir a caixa dele. O notebook da Acer Nitro 5, um Core 5, geração 18 GB de memória, tá? Com o computadorzinho aí que já tá finalizando o backup do cliente. Aproveito aqui pra parabenizar a Acer aí por essa máquina aí que tá topzera, hein? Então, amigão, você que ainda não é inscrito no nosso canal, chegou até aqui, taca o dedão aí no like aí, ó. Deixa o seu comentário aí e fala o que você tá achando dessa máquina aí, ó. Se você já viu alguém comentando dessa máquina, desse Nitro 5 da Acer. O que você tá achando dessa máquina aí, desse computador notebook aí da Acer, né? O Nitro 5. Comenta aí. Comenta aí o que vocês acharam aí desse computador, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vou encerrando por aqui. Deixa o seu comentário aí, deixa o seu like aí. Até mais. Tchau. 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 Tchau.